Fala pessoal da Classify Carros, tudo bem com vocês? Olha o que eu vou apresentar aqui hoje que está entrando através do nosso sistema exclusivo Direct Um Jeep Compass versão Longitude, ano 2020, carro completíssimo, vou estar mostrando todos os detalhes para você Tem aqui rodas de liga leve, carro na cor cinza, interior todo o revestimento em couro Ele também contém o sistema Start-Stop, câmbio automático, olha aqui os bancos de trás Carro muito bem cuidado, são 26 mil quilômetros, porta-malas 410 litros Vou estar mostrando todos os detalhes para você, olha essa traseira aqui, muito bonita Contém sensor de estacionamento dianteiro e traseiro Lembrando do nosso site para você estar conferindo mais fotos, informações e o preço deste carro É só acessar classificarros.com.br Estamos localizados aqui em Campinas, no estado de São Paulo, na rua Carolina Florenci, número 410 Nosso número de telefone é 19-3243-6665 E bora começar a mostrar este lindo Jeep Compass Começando pela frente, ele tem esses detalhes aqui São vários furos pela grade, com detalhes em cromado Farol de neblina, contém luz de LED também Rodas de liga leve, novíssimas Olha como está novo esse carro São rodas 225-55, área 18, pneus novinhos Aqui ao lado tem o friso, escrito Compass também Carro na cor cinza, contém chave presencial Todo o revestimento em couro de ótima qualidade Nos bancos, olha aqui, o escrito Jeep Do motorista e do passageiro Na porta, também acabamento em couro Com costuras aqui ao lado Todo com plástico e soft touch Vidros elétricos Bloqueio das janelas Extramento do carro E aqui, o retrovisor elétrico com rebatimento Ao lado esquerdo, temos acionamento dos faróis Também contendo farol automático E aqui, esses botões para a gente estar ligando os faróis de neblina Regulagem de altura dos faróis E intensidade de luz do painel Também contém um volante multifuncional Vou estar mostrando em todos os detalhes para você Outro também, na soleira, escrito Compass Nos bancos com ajuste de altura e inclinação Bora entrar dentro do Jeep Compass No volante, temos aqui as funções do multimídia Para a gente estar podendo navegar Contém também conexão via bluetooth Para estar fazendo ligações, conectar o celular Ao lado direito, os botões do piloto automático Como eu falei, ele tem um sistema Start-Stop Acionando o pé no freio E segurando o botão Ele liga Aqui, o computador de bordo Ele mostra aqui os sensores Ao lado esquerdo, o contagiro E ao lado direito, marcando ali o velocímetro até 240 Carro com 26 mil quilômetros Carro 2020 Muito novo Um multimídia Com uma tela relativamente grande Touchscreen Está um pouco estourado aqui Para a gente estar mostrando Mas, olha aqui É touchscreen, tem as configurações A gente pode estar mudando aqui o idioma Unidade de medida Tem comando de voz É bastante opção que este carro tem Tem a climatização Podendo conectar o celular Tem aqui também bússola Partindo na parte de baixo Temos ar-condicionado De duas zonas Temos aqui também Desembaçador traseiro e dianteiro Os sistemas aqui de estacionamento do carro Podendo aqui também desligar o painel Através desse botão Está mutando Entrada USB e auxiliar Tomada 12V Ele tem todo um painel digital Muito bonito De ótima qualidade Todo o acabamento Câmbio automático Com a opção da troca manual Jogando aqui para o lado Freio de estacionamento eletrônico Controle de estabilidade E de tração Ele conta também Com porta luvas Com luz interna Airbags frontais Do passageiro e do motorista Regulagem de altura do volante Tem uma direção elétrica também Para sol Com espelho e luz Para o passageiro e o motorista Carro completíssimo Aqui também contendo Dois porta copos Encoste de braço Com costuras E é também acabamento em couro Muito refinado Com abertura aqui Um espaço interno Bem profundo Bem grande Com entrada USB Também aqui Como vocês podem ver Tem um pendrive conectado E ele também regula Para o seu gosto Agora quero mostrar Para vocês A parte traseira Na porta também Um acabamento Super refinado Outro detalhe Que eu esqueci de mostrar Muito importante O som deste carro É da marca Beats Uma marca aí De relevância no mercado Alto-falantes Tanto na parte de baixo Quanto na parte de cima da porta Trazendo assim um som mais ambiente Bancos em couro Na parte de trás aqui Com encosto de cabeça Nos três assentos Cinto de três pontas Encosto de braço Bem grande Com dois porta copos E é realmente muito grande Este encosto de braço Ao meio ali o túnel É um pouco alto Temos aqui também Saídas do ar-condicionado Também contém aqui Barra de proteção Agora vou estar mostrando A parte traseira Do Jeep Compass Versão Longitude Ano 2020 Sensores de estacionamento Traseiro Brake light Está fazendo a abertura Ele também contém Câmera de ré E está aqui O porta-malas De 410 litros De dimensão Ele vem todo Com acabamento Muito bom Olha aqui O som Beats também Na parte traseira Luz interna Na parte de baixo O step Também em ótima Conservação Aparentemente Nunca utilizado Tomada 12V Também Aqui na parte Do porta-malas Caso você precise Estar levando Algo Ligado Bancos Bancos traseiros São bipartidos Que rebatem Vocês podem ver Aqui Pelo porta-malas Lembrando Do nosso site Onde você pode Estar conferindo Mais fotos Informações Do carro E preço E está aqui Jeep Compass Versão Longitude Ano 2020 Contém rodas De liga leve Sistema Start-Stop Chave presencial Sensor de estacionamento Dianteiro E traseiro Carro Completíssimo Para você Que busca Um SUV Para O dia a dia Para estar viajando Para o lazer São localizados Aqui em Campinas O estado de São Paulo Na rua Carolina Florenci Número 410 Nosso número De telefone É 19 3243 6665 Então Esta é a Classe de Carros Negociando veículos E fazendo amigos